Fala galera, beleza? Alnaria e sejam bem-vindos a parte 2 dessa nossa série do Mito no Plants. Vamos lá, no último episódio nós pegamos a nossa pá e vamos prosseguir nossa aventura. Olha, eu dei bravo, não tenho que trocar ideia contigo. Então, porque é o Crazy Train, nós já conhecemos ele, já é nosso amigo faz muito tempo. E essa série aqui, o objetivo dela vai ser um rush cabuloso. Nós vamos ganhar da maneira mais rápida possível. Deixa eu só diminuir um pouquinho o volume do jogo, pra não atrapalhar meu áudio e vamos lá. Pessoal, eu li alguns comentários aqui da galera pedindo live e queria falar uma coisa. Infelizmente, eu fiz uma gameplay aqui do Coin Master, gameplay tipo muito rápida, sabe? Ela tinha, acho que uns 6 minutos, era uma gameplay bem básica. Aí, eu não sei se tinha alguma música do Coin Master, sei lá. E o canal tomou um strike, então o canal tá banido por enquanto de poder fazer live. Infelizmente, a gente não consegue fazer muita coisa. Tem que aguardar o período que o YouTube pede pra poder voltar a fazer transmissão ao vivo. Então, eu vou ficar devendo vocês por enquanto. Mas, não é nem culpa do WoW não. Eu pensei que podia fazer gameplay daquele jogo, não rolou? Pode ver que eu tô até preocupado de outro aqui. Eu até desliguei a música do Plints, hein? Então, vamos jogar um boliche aqui só no som. Até alguém entrou online aqui no Stream. Deixa eu até... Ah, vocês querem saber já qual é o Steam Dual, né? Seus lindos. Quem sabe, quem sabe. Quem sabe a gente joga no Steam aqui todo mundo junto, logo mais. Deixa eu só fechar essas notificações aqui. Ok. Vamos continuar. O que é o vivo? Eu vou... Não tô passando de primeira, não vou ficar regravando o episódio, não. Perder, perdeu. Mas, é que é mito, né? Mas, pessoal, em questão da live, então é isso. Infelizmente, por enquanto, não tem live. Vamos... Só se vocês quiserem, na Twitch. É... Twitch.tv.com.br O ZOMBI.com. É isso? Acho que é isso. Usei muito pouco. Ou... A gente pode também abrir um novo canal, né? Que eu acho que eu tava pensando, pessoal. Sinceramente, abrir um novo canal. É... Podendo jogar tudo. Falando de vários assuntos. Porque eu vejo que esse canal aqui, ele... Ele tá muito focado em Plans vs. Zombies. Então, eu acho que se tivesse outro tema também no canal, seria bem interessante. Novos games e tal. Mas, vamos seguindo com isso daqui. Aqui eu vou postando Plans, tudo. E a gente vai jogando cada dia mais coisas também. Então, vamos ver como é que fica. Nossa, mas tá muito fácil, sério. Eu acho que eu vou zerar aqui em velocidade máxima, hein? Ó, cada vídeo desse daqui, acho que vai ter uns 12 minutos. Eu já vou tentar gravar mais episódios. Vou lançar um por dia. Se vocês puderem deixar o like de vocês e compartilhar com os amigos. E ir comentando também. É bem interessante. Porque aí eu vou... Eu vou... Respondendo a partir dos comentários de vocês. A gente faz uma interação legal. Por mais que não tá podendo fazer live, a gente consegue ficar conversando assim, através do comentário, né? Eu também respondo. Eu vou entrar com mais frequência aqui, pessoal. Vou montar uma estaçãozinha de... Um computadorzinho pra mim. Quem sabe. Aí eu consigo ficar entrando mais vezes online. Aí fica mais de boa. Nossa, tá muito fácil, gente. Não preciso nem ganhar do zumbi aqui, ó. Nesses daqui que tem mina, tem alguma coisa que destrói o zumbi rápido. Eu normalmente eu pego e... Eu coloco a mina. Ou seja lá qual for o tipo de armadilha. Pra... Pra dar errado, sabe? Eita! Mito falhou ao vivo. Eita, gente. Eu ensinava vocês aqui de uma forma errada. Calma aí. Oxi, não mata eu não. Eu estou aqui no meu retorno triunfal. Você quer me matar, cara? Nossa, errei. Gente, acho que é assim. Segunda chance. Segunda chance, time. É, parece que... Quem sabe erra ao vivo, né? Full time. Nossa, faz tempo que eu não jogo. Nem lembrava do timezinho dessa... Dessa... Batata aqui em mina. Agora deu. Agora deu bom. Opa! Um... Active Mentors. Split Down. Ó! Que top! É legal jogar no Steam é por causa disso, né? Se eu ganho os achievements, alguma coisa. Vou jogar no... No Origin eu não reparei. Eu tava jogando no Origin a última vez que eu fiz o vídeo. Eu não reparei se eu ganho a Steve Maint. Ou já tenho todos. Boa pergunta. Não faço... Não é a menor ideia. Vou dar uma olhada depois. Aqui, eu vou ganhar tempo. Mas aqui eu não tô com paciência de destruir, não. Porque ele é muito rápido. É esquisito, né? Sem a música do jogo. Então eu vou fazer barulhinho o tema da música. Acho que não é assim, né? Acho que eu criei uma nova temática de música. Vamos ver se eu consigo sempre, pessoal. Fiquei meio quietinho, galera. Tá vendo uma paradinha aqui. Queria baixar outro Plans aqui, o 3. Que tal... Que tal a gente zerar todos? Todos ao mesmo tempo? Será que a gente consegue? Um eu sou... Eu sou bom. Ué, eu não sou mito. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a roda da esperança. Vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos ganhar, gente. Acho que é só isso. Ah, já ganhei, já ganhei. Foi muito fácil, gente. Dá pra passar mais uma tela, hein? Essa daqui de gelinho, essa daqui é muito... Vamos, vamos, vamos. Vamos abrir mais uma etapa aqui. Nossa, vários zumbis. Sabe que... Sinceramente, eu falo pra vocês. Eu gosto bastante dessas telas aqui que eu não tenho que escolher as plantas, sabe? Ah, me dá uma quantidade de plantas, eu me viro. É uma estratégia. Tipo, beleza. É da hora também escolher as plantas e bolar a estratégia, tudo. Mas também, eu acho que fica mais difícil quando só tem uma quantidade de plantas. Aqui eu sei que é porque não tem mais cartinhas do que essas, né? Essa quantidade máxima que eu liberei até agora. Mas eu acho show demais. Que nem no... No PVZ2, eu gostava bastante tipo, das telas que vinham tudo aleatório. Porque eu acho que é bem difícil. E tipo, como é muito difícil eu acho que fica mais da hora ainda, tá ligado? Então, logo que vamos... Ah, pessoal. Depois eu vou fazer um vídeo. Esse daqui eu tô jogando pelo EA Play do Steam. Tá saindo R$3,98 no Steam por primeiro mês. Então, eu achei super barato. Lá tem vários jogos. Eu vou... Eu vou testar mais alguns outros jogos aqui. Vou tentar gravar o máximo de gameplay possível. Então, fiquem de olho com o pessoal no canal todo dia. Deixa eu ver. Deixa eu pensar que horas. Ah, pode pedir ser de manhã, né? Tá, beleza. Hoje tá tarde. Mas as próximas gameplays podem ser de manhãzinha, né? Acho que é uma boa. Eu vou deixar programado aqui. Eu vou ficar gravando em alguns horários, lendo os comentários, toda essa questão. E vou deixar programado, acho que, pra ficar postando de manhã. Aí quando vocês tiverem... Opa! Sem querer pausear. Aí quando vocês tiverem a tempinho, vocês assistem. Tipo, vou postar tipo uma... Você pode entrar no canal 8 horas da manhã. A partir das 8 vai ter vídeo. Vamos lá. Esse é o objetivo. A gente vai colocando mais e mais e mais a cada dia mais. Ó a participação especial. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Mal galera, os zumbis cachorros estavam latindo muito Aí tá fazendo muito barulho, eu pausei um pouquinho aqui Agora eu voltei a falar um pouquinho com vocês Eu vou tentar ganhar mais rápido possível aqui Porque essa última fase desse vídeo, tá? Esses daqui todos serão vídeos curtos Serão vídeos tops e vai ser uma série que eu vou zerar Esses daqui com chave de ouro Olha, não perdi nenhuma vez, tá? E vai ser sem corte, tá, pessoal? Então se vocês me verem perdendo vai ser triste, cara Porque vai ser chateado Mas eu vou perder não, porque aqui vocês sabem que é o mito, né? O mito da área A telinha já tá quase acabando Já estamos conquistando tudo que pudermos Ó, já podia ter a cereja, né? Já explodi aqui de boa rapidinho Hum, não compensa, não Vou aumentar aqui, né? A quantidade de destruição A dispara ervilha de hila, ela é muito boa, mas Ela atrapalha um pouquinho, né? Ó, 1025 sóis Sem hack, hein, galera? Sem hack Vamos lá, vamos lá Vamos tudo de uma vez Então é isso, pessoal Com a nossa planta carnívora Vamos finalizando o vídeo por aqui Agradeço a todos vocês pela audiência Muito obrigado Deixem nos comentários que Eu sou um mito, né? Um pouquinho É brincadeira Deixa um comentário que vocês estão achando E vamos para mais jogos Para mais tudo E é nóis Falou e até a próxima Fui